Eu sou redatora publicitária, trabalhei 20 anos em agência, trabalhei com comunicação porque eu escrevia diário aos 13 anos. Eu acho que eu escrevo mais do que eu leio. Eu acabei indo para publicidade por causa disso, de tanto escrever. E trabalhei por 20 anos em redação publicitária, mas nunca tive pretensão literária, nunca achei que eu tivesse o menor talento para isso. Sempre admirei o meu namorado, pai do Francisco, que hoje tem 10 anos, faleceu quando eu tinha 7 meses de gravidez. Eu comecei a escrever mais ainda, até o Francisco nascer, comecei a escrever para ele. Quando o Francisco nasceu, eu comecei a escrever para o Francisco e não para o Gui. Era uma escrita para encontrar o seu destinatário. Realmente foi o meu processo terapêutico para mergulhar no luto. Eu falo que a gente tem que viver o luto para não viver de luto. E eu tenho um luto mais bem resolvido, porque realmente eu comecei a escrever muito sobre isso. Uma mulher fica viúva grávida, o filho nasce, ela vai escrever para ele. E eu demorei um tempo para entender e precisei de ajuda de amigos da literatura para olhar para essa escrita e falar, Cris, tem qualidade nessa escrita? Eu escrevia com o coração sangrando. Tem momentos que a gente escreve que a gente sente que parece que tem alguma coisa mesmo, uma inspiração, uma coisa meio divina mesmo. Eu sinto isso. E foi maravilhoso esse processo. E junto com esse processo, eu também acabei criando um blog de moda. E eu acho que uma coisa foi muito necessária. Eu tinha muita roupa, sempre fui muito enlouquecida com a moda. E eu acho que as duas coisas juntas foram muito necessárias para que elas acontecessem de uma maneira plena. Quando os blogs cresceram, acabei saindo da agência e comecei a escrever mais. E aí eu fui, me tornei colunista de rádio, comecei a falar de moda no rádio e comecei a falar muito, escrever muito sobre a minha forma de ver a moda. E eu estava aprendendo muito sobre a questão, fazendo a história do loop do dia, que eu sou a pioneira no Brasil dessa brincadeira, sem saber eu fiz isso. Então, eu fui aprendendo muito sobre moda comigo mesma, com esse vestir diário, com esse exercício do loop do dia. Então, eu escrevi um segundo livro, que era fruto de várias escritas minhas no rádio e tal. Escrevi um segundo livro sobre moda. Então, ele é um livro tão autobiográfico quanto para Francisco, só que ele é um olhar para a minha vida pelo viés da moda. E encontra uma identificação muito grande nas pessoas, porque eu falo de moda de uma maneira muito... A moda para libertar, a moda para ser feliz, a moda como não regra, né? Eu chamo esse livro, o Modo Intuitivo, de não manual de moda. Junto com isso, eu comecei a escrever crônicas. Para Raga, para Encontro, depois para Veja BH. Agora eu voltei para Encontro. Hoje eu escrevo na Canguru, que é uma revista de mães, de pais e filhos, né? Então, eu comecei a escrever mais e mais e comecei a ter essa possibilidade de escrever crônica. Então, um livro que é um dos meus projetos, ele já está pronto, mas eu ainda não tive a oportunidade de fazer, é um livro de crônica, ele é um dos meus projetos. Não tive tempo ainda de sentar e fazer mesmo. E depois do Modo Intuitivo, eu lancei um livro com a Leila Ferreira, que foi um encontro que a gente teve, eu sempre acompanhei o trabalho da Leila. E nós nos gostamos muito, nos tornamos amigas durante o livro. Foi uma proposta de uma troca de meios entre duas mulheres, com uma diferença de idade de 17 anos, mas vivendo dramas muitas vezes parecidos, muitas perdas e tal. E a gente escreveu O Que Ninguém Nos Ouça, que é o meu terceiro livro. Ele é uma conversa entre duas mulheres, mas é uma conversa que todas as mulheres, de idades diferentes, de classes sociais diferentes, se identificam. É muito interessante. Como que a coisa da mulher é muito universal, né? E o último livro, ilustrado pela Ana Cunha, é O Mãe, que é uma crônica que eu escrevi para a Veja BH, na época do Dia das Mães. É até engraçado, porque é uma crônica que eu estava super sem assunto e falei Ah, nossa, o Dia das Mães está chegando, eu escrevi em meia hora, porque é uma coisa da minha experiência de maternidade. E com isso, essa crônica começou a ser compartilhada, um dia no Facebook, ela tinha, tipo, numa página do Facebook, 18 mil compartilhamentos. Eu falei, cara, é muito forte essa crônica. Aí a gente transformou num livro pela Miguilin, o Alexandre tem uma sensibilidade incrível, e a gente chamou a Ana, a Ana. Assim, ela, depois eu descobri que ela começou a desenhar para a mãe dela. Olha que lindo isso, né? São quatro livros diferentes, mas, e todos muito autobiográficos, né? Eu acho que a escrita acontece de duas, ela pode acontecer de duas formas. Primeiro, que ela tem realmente que ter o exercício. O exercício é fundamental. Não adianta dizer, ah, eu sentei e olhei para o mar. Não, isso não é verdade. Tem uma frase que eu adoro, que eu nunca descobri de quem, essa frase, que o cara fala o seguinte, um homem bate com um machado numa pedra por 100 vezes, e essa pedra não se quebra. Na centésima primeira, ela se quebra. Eu acho que a escrita tem a ver com isso, assim. Como eu fiquei 20 anos trabalhando com publicidade, falando com um público amplo, né? Comunicação de massa, eu fui exercitando a minha escrita. A capacidade de ser lida, a clareza. Dentro de você, tem dois tipos mesmo. O que eu vivi no Para-Francisco, o que eu vivi nessa crônica mãe, né? E eu tenho uma oração ao tempo que eu escrevi também, que foi no meio de uma grande dor, que está no livro da Leila, no livro com a Leila. São coisas que surgem do sofrimento, mas que já estão ali sendo trabalhadas na nossa alma, né? E também no formato, na forma de escrever. Através da maternidade, numa situação limite, né? Assim, a alegria da maternidade, mas no meio de uma dor, eu pude fazer contato com vários potenciais meus através de tudo que eu senti. E eu precisava sobreviver, eu precisava não só dar conta, eu precisava ter alegria, né? Eu precisava cultivar essa alegria, o prazer de viver. Então, isso foi muito importante, assim. Eu acho que o Francisco é um grande alento. Talvez o escritor, às vezes, ele tenha uma angústia muito forte na vida e se ele não tiver um motivo para viver muito forte, às vezes ele desiste. Eu estou num momento meu que eu tenho questionado muito tudo isso. Essa questão do influenciador digital, do quanto ele mostra a vida. Tem um episódio de Porta dos Fundos que é ótimo, sobre influenciador digital. Vai assistir, é muito bom, né? E fala exatamente, tipo assim, ah, o que você faz? Ah, nada, eu só acordo e tal. Eu acho que expor a vida por expor a vida começa a ficar sem sentido e a gente está num momento em que todo mundo começou a expor a sua vida, né? Eu tenho várias preocupações diante disso. Primeiro é que eu não vou ficar produzindo conteúdo de novela para que as pessoas acompanhem, né? Que às vezes é sofrimento, separação, casamento, filho, né? Não é por aí, né? Eu quero comunicar, através da... Aí não como escritora, mas como comunicadora principalmente, eu quero comunicar coisas que contribuem com a vida dos outros e agora eu estou tendo até uma experiência de contar sobre um assunto, de espalhar uma coisa do hospital de olhos sobre uma síndrome chamada síndrome de Irlen e está sendo uma experiência muito nova para mim que eu estou aprendendo a contar histórias dos outros. E eu estou vivendo um momento chave na minha vida em que eu pretendo me fechar um pouco. Por exemplo, o site, eu estava... O meu site gerava conteúdo o tempo todo. Eu não vejo mais sentido. Eu acho que eu posso ficar com o Instagram, o Facebook e o site está ali fazendo um papel para mostrar essas coisas. Mas é muito conteúdo. Eu não acho que minha vida é tão interessante para ficar produzindo conteúdo para as pessoas, né? E se todo mundo vira, né? A história dos 15 minutos de fama do Andy Warwick que muito se cumpriu, se todo mundo tem alguma coisa para dizer quem vai prestar atenção? Porque todo mundo só vai dizer, né? Então eu acho que cada vez mais eu estou exercitando o ouvir e pensando o que eu posso pegar do que eu ouvi e o que eu posso devolver em relação ao que eu ouvi, né?